Muito bem pessoal, nós viemos aqui para vocês que estão acostumados a... Rebaixar, fazer rebaixamento. Estão acostumados a rebaixar os carros da cidade, a equipe do Sokados MT. Agora nós vamos ensinar como rebaixar um gato. Vai lá companheiro. Pega um durex, estica o gato e põe nas costas dele. Aí você solta ele. Vai ver como é que ele vai ficar. Ficou rebaixado. Vixe, ele é turbo.